Música 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 Problema aqui ó, comprei esse controle do xbox mano, isso aqui tá com defeito Música 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 Qual a primeira coisa que você pensa quando acorda? Eu penso em dormir de novo. Qual que é a fobia mais estranha que vocês conhecem? Eu tenho medo de ruivo. A.S.D. H.J.K. L.N. Uai, seu app de vídeos curtos. A.S.D.